E aí meu povo, eu sou a Cavi, que sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui, galera, ó, nós vamos junto conhecer um dos pontos turísticos aqui de Portugal, que é a famosa Torre de Belém, que pra quem não sabe tá considerada aí entre as sete maravilhas de Portugal. Estou a caminho já, ó, não cruzo no cenário, olha isso, tem muito turista aqui pelo jeito. Aqui à frente temos o paredão dos descobrimentos, ó, a gente vai chegar lá perto. A Torre de Belém tá pra lá, passou na frente, mas chegar lá perto mesmo pra conhecer, vamos tudo junto, ó. Tô gravando tudo pra vocês. Eu achei muito legal, gente, porque aqui, ó, tem o mar misturado com o rio, né, e tem um ônibus que ele anda na superfície, que ele vai lá dentro, ele acabou de passar. Tá lá no fundo, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele é amarelo, eu falei, gente, que loucura! Aqui vai o ônibus, ele é terrestre e também anda dentro da água. E aí, vocês já vieram aqui, né? Já. Por causa das minhas primas, uma vez, por causa das minhas primas, minha avó, meu tio, minha tia, já sumiram lá pro meio do povo. Olha que legal! Já achou? Nossa, gente, olha isso! Muito bem feitos os monumentos aqui. Cê tá louco! Olha isso, gente, tô aqui pertinho já, olha. Muito legal, mano! Tanto de tempo que tem essas construções aqui, cês não tão lindas. Eu não vou saber dizer ao certo quanto tempo faz que existem esses monumentos aqui. Essas pessoas, ó, que faz parte... Eu dei uma pesquisada meio por cima, assim, isso aqui significa... Fizeram não sei quantos mil anos atrás, né, óbvio. Pra comemorar o aniversário não sei de quem, de 500 anos. Uma coisa assim, eu não tenho certeza. Mas achei muito linda. Olha a avó. Olha a avó, você é um turista, quer tirar uma foto, ó? Já tirou? Tá acelerada a véia. A Manu tá ali na frente. Muito legal, mano, quando você vê as coisas na internet e aí cê chega aqui na frente, ó. Dá nem pra acreditar, né? Muito legal, tá muito quente nesse lugar. Muito legal, vamos ver o que que tem lá do outro lado, gente. Vamos ver tudo junto, ó. Aqui eu estou percebendo que não tem um clima só. Tá, aqui é as quatro extensões do mesmo dia. Aqui tá muito calor agora, a noite vai tá muito, mas muito, muito frio. Tá um calor, mas se cê moe o pé ali naquela água, daquele mar com o rio ali, ó, cê sai de lá congelado. Ó, aqui do outro lado também tem, ó. É igual do outro lado? Sabe? Olha que tá o ônibus, ó. É muito grande, gente. No vídeo eu acho que não dá pra ter uma noção do quão grande que é isso aqui. Galera, olha ali o ônibus que eu falei pra vocês, ó. O ônibus que anda dentro da água. Muito da hora. O povo tava mó gritando aqui, ó. Sonzera, curtindo. Toda hora, vem e vai. Daqui a pouco vai ter mais um. Aqui tem vários navios também, ó. Lá do outro lado tem um navio de carga. É o cargueiro que eles falam aqui, ó. Uma vela ali. Eu tenho vontade de andar assim, hein, mãe? Fazer uma viagem num cruzeiro. Nunca fiz. Eu não fiz muitas coisas legais assim na vida, mas se Deus quiser a gente vai fazer um dia e bora. Né, Toicinho? Pronto, gente, já conhecemos aqui, ó, o paredão dos descobrimentos. Agora eu quero ir lá na Torre de Belém, que tá lá atrás daquele negócio que tá construindo ali. A minha família, ó, não aguenta ver um banco que já quer sentar. Vocês parecem que tá tudo cozido? Ô, Carol, me pergunto quanto quer o cabirinho lá. Ó, a vó não pode ver um ponto de bebida que ela já quer tanto. A Carol, você tá querendo também? Eu quero mesmo. Mas agora a gente, gente, pô, espera aí, que tá tomando água. Ó o trem, aqui é com o boi, que fala. Ele tava tomando TT, daí nós sentamos aqui na sua. Carol, você fala alto, hein, velho. Eu falo, velho. Sem brincadeira, a gente tava aqui onde tá essa van. Centos metros de distância. E você tava saindo da vendinha lá, gritando, fala aí, meu pai. Vamos ver o vídeo e a gente escutou. A Carol não precisa de megacune, ela já é. Ai, gente, mas é o quê? Eu nasci debaixo da cachoeira, né? Uma ali vem, então, quanto quer uma caipirinha? Calma. Ê, mas nasceu de sete meses? Vamos lá, gente. Dez euros. O quê? A caipirinha é uns vinte euros. É, a vó tá achando que é dois euros. Vinte euros. Eu vou muito desculpa. Ah, Gabi. Cinco a dez, é. Olha lá, ele tava na briga falando que ia ser de dez a vinte euros. A caipirinha é oito e cinquenta, Fê. Como é que fala o inglês aí? Como é que eu pergunto pra eu ser em inglês? Você tem? Bem-vinda? Eu não sei. Eu pergunto. Você que tá fazendo inglês aqui na escola do lado dos inglês aqui, você tem que me ensinar. Mas eu falei pra você. Eu tenho aula uma vez na semana, não consegui nem falar o coconut, onde? Coconut, o que que é isso? Coconut. Ai, ouviu? Ela conseguiu entender o que é o coconut. Jesus. Como que fala? Vê aí. Meu celular não tá coisando. Bonito esse zambacaxi aqui. Coquetel. Mojito. Pina colada. O que que é pina colada? Ô, Mano. Uai. É o nome das bebidas que vocês fazem? Cair pirim. Pina colada. Limeada. É limonada? Não. É. Isso aí eu não sei. Eu acho que tá espanhol. Será que? É mesmo, é espanhol, ó. Minha. Agora dá pra ver o menino certinho, gente. Olha lá, ó. Eu quero... É o normal. Qual que é o normal? Limonada. Limonada. Porque é o abacaxi normal. Olha lá, a cachaceira. Cê, me ajuda a escolher aqui que eu não sei. Sem álcool. Sem álcool é em cima, olha. Por que sem álcool? Por quê? Tem mojito? Não, eu quero com álcool. Não vou vir aqui e não vou tomar uma caipirinha albólica, não. Nossa, passou um marimbudo aí. Oi? Tem que saber. Ah, marimbú. Como é? Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês ele preparando ao vivo aqui pra nós, hein. Você já tomou? Essa não. Essa não? Nossa, eu amo abacaxi, galera. Meu Deus. Como que é o... Pineapple? Pineapple. Eu não paro quase um painel, gente. Meu inglês é muito ruim esse. Você nem fala inglês. Não, mas eu tô fazendo aula toda vez por semana. Mãe, fala aí coco, Carol, com ela. Coconut. Coconut. É como? Porque eu também não sei como é que pronuncia a palavra, mas... Como fala coco em inglês? Leite de coco? Não, só o coco mesmo. Coco. Não, é coconut, não é? É coconut também. Aí viu que é coconut mesmo? Não, mas a gente fala que tem o nosso sotaque. Esse é o sotaque brasileiro, é isso que eu quis dizer. Então, me deixa que eu tô aprendendo. Tá bom. Me deixa passar vergonha. É, você é brasileiro, moço? Não rio, ó. Aqui então pode chamar ele de moço. Porque em alguns lugares não pode, né? É, diz que é xingamento, né? Chamar um povo de moço aqui. Que delícia. É. Moço, que delícia. Onde é o Cascais? O Cascais. O Cascais. Para o Dini, você sabe de que vem. Nossa, vamos lá. É a praia bonita lá do Pôr do Sol, então. Não, praia. Na verdade, é a praia de Cascais. Ó, seja feliz, Janice. Esse é o alcoólico? É, é o teu. Os dois são de São Paulo, né? É. Mostrei o dando uma pitadinha. É, mas as crianças não podem tomar água. Tá misturada. Gostou? Mas bem forte. É, vira, vira a metade da comida aí. O marido, ó. Cachaceira. E uma limonada com meta. Isso, ó. Porra, aqui, ó, estão me refrescando. Eu vou voltar arrastando ela aqui, ó. Agora a gente tá indo, gente, finalmente pra Torre de Belém, ó. Vou mandar um cantinho com a família. Hoje até amargou, veio, ó. Essa daqui é a cachorra importada. Ela veio do Brasil, ó. Ganhei de presente do marido, ó. É, coitada desse bolso desse marido aí. Só pra trazer a cachorra foi quase 10 mil. Essa não é cachorra, cara. Não foi sete? Não, foi sete. Nossa, cachorra cara. Ó, a toide. Portuguesa. Com residência ainda, né? Pouca bosta, não. É muita bosta. Sem bota, porra. Sério? Vózinha, toma uma papinha aí, ó. Gente, ó, agora falando da torre. Nossa, que sol. Não consegui achar nenhum óculos aqui pra pegar. Mas, ó, pra quem não sabe, a Torre de Belém, galera. Vamos ver se vocês lembraram o meu estudo agora, ó. A Torre de Belém, ela foi construída entre os anos aí 1515 e 1519. Ela foi feita aí, eu acho que pelos portugueses mesmo, né? Pra se defender das guerras, pra explorar. E é isso. Isso é tudo que eu sei sobre a Torre de Belém. E aí ela tá aqui, ó, conservadíssima. Virou um dos pontos turísticos aqui que a galera mais vem conhecer, né? Eu acho que até a senhora que é mais conhecedora aqui, ó, das culturas. O Pedro Álvares Cabral, ele foi lá naquela torre? Foi, disse que saiu de lá pra ir pro Brasil. Ele saiu de lá? Então, gente, foi isso. Ó, eu já falei pra galera aqui que ela foi construída entre os anos 1515 e 1519. Gente, eu vejo essas coisas, eu me sinto dentro de uma cena de filme, sabe? Aqueles filmes que tem praia, dos estates, olha isso. O povo vem, ó, por ali, vai no seu barquinho. E eu depois do abacaxi tomei um fogo. Eu tô feliz. Vindo uma marcas. Olha esse sol, bicho. Difícil de suportar, viu? Eu, por mim, andaria com meu tererê do lado. Bastante gelo. Mas é muito cansativo de tererê. Ai, que mar bonito. Olha lá, eu falo que não pode vir um banco que quer sentar. Vamos continuar o tererê. Malu! Olha que legal, gente. Bora pular, bora pular. A outra também quer pular caminho. Ô, minha nossa. Bora. Olha que legal, galera. Um avião aqui, ó. Daqueles bem antiga. A torre tá ali do lado. A Manu não... Vai, pula a cerca aí logo, então. Ué, você não quer? Gente. Mas pode pisar na grama aqui? Não. Olha lá, não sabe nem pular a cerca. Ai, que torto. Vai. Olha como é fácil, olha lá. Lelão. Ó, o lelão parecendo a Daiane dos Santos nas Olimpíadas. Como é que sobe? Ai, que legal. O que foi? Olha lá, agora a Dona Rene. Pula a cerca, vó. Vai, velho. Pula a cerca. Vai lá, ajuda, vó. Eu quero ver se ela vai... Você não vai derrubar a minha avó? Olha lá, gente. Perderam? Ai, que dó. Olá, vó. É, Daiane dos Santos 2.0. Feial, hein, Janice. Ficar sentada aí no vídeo mais. Olha, vó, avião, que legal. O avião. Oi, tem um zominho lá dentro. Bem antigo, vó. Olha lá a cabecinha, os coquinhos dos homens lá. E o povo aqui descansando. Ai, ai, essa viagem aqui tá muito feliz, mas... Tá muito quente. Você vai entrar lá dentro do coiso? Que coiso? O castelo. Vamo ver como é que funciona lá, né? Eu quero entrar, galera. Eu quero mostrar pra vocês. Eu nunca entrei na dentro. Não entrou? Não. Vamos ver se vai conseguir. Olha como ela é linda, gente. E olha o tanto de gente que tem aqui. Como é que a gente vai pra tirar? Nossa. Acho que não demora, não. Vai ser difícil pra tirar uma foto aqui também, né? Tá cheio de gente. É que, na verdade, gente, hoje é sábado. A minha tia, não sei se eu falei pra vocês, mas a minha tia trabalha de segunda a sexta. Na verdade, é a quinta, né? Que ela pegou a sexta de voga enquanto a gente tá aqui. Então não dá pra gente fazer muita coisa durante a semana, que seria o dia que tá mais livre, né? E é isso. Vamo explorar aqui um pouco. Olha isso. 1.515 foi construída, gente. O Pedro Álvares Cabral esteve aqui. Ele que descobriu o Brasil. E tá perfeita, né? Será que ela tem subterrâneo também? Que bonita lá. Que bonita tá aqui. E aí, Ivã? Imaginou que um dia tá aqui em Portugal, conhecendo onde o Pedro Álvares Cabral pisou? Parece um sonho estar por aqui. Belizca, vó. Não é brincadeira, pai. Não, acho que foi, não. É muito mais velha que a senhora. Pois é. Uma pergunta. A vó é pré-histórica? Eu dei uma estudada sobre, vó, e eles descobriram isso aí nesses anos que eu falei. E eles exploravam, se defendiam através dessa torre aqui, vó. Eles ficavam cuidando. Eu acho que pra chegar dos outros países, vinha por aqui, ó, algum desses lugares. Eles ficavam observando. A boca do cais é lá. O que é a boca do cais? É o cais onde eles estacionam o navio. Ataca? Não, mas antigamente não tinha onde estacionava esse navio. Ó, gente. Era lá. E é o avião que chega. É o avião que vai lá longe. Muitos aviões. Vamos conhecer um pouco, então? Vamos embora, galera. Tem muita coisa de guerra aqui, gente, ó. Negócio de canhão. Aqui tem um museu. Eu não sei como que funciona pra entrar, mas a gente vai descobrir se tem que pagar ou não. Eu só tô com um cartão aqui. Parece que eles pedem muitas notas. Ó, é uma âncora isso aqui. Legal, né? Olha que legal, gente. Trincheira de guerra. Tem bastante história aqui, ó. Eu gosto de coisa que tem história, ó. Guerra do Ultramar, 1961, 1974. Os aviões tudo. Aham, legal, né? Exposição dos permanentes. A grande guerra ao vivo evocando a paz. Muito da hora. Olha lá as duas. Elas nem lembram que tem nós. Olha, eu vou saber. Olha que linda essa fonte. Será que essa fonte aqui é a do rejuvenescimento? Sei lá. Eu só sei que eu quero entrar, né? Não pode, né? Parece que a água tá geladinha. Ai, não me falha a água gelada. Vamos ver. Se eu tivesse bem que nem eu tô aqui, eu estaria nessa água. Não pode entrar. Olha que lindo. Ai, gente, depois da vergonha que nós passou, gente. Nessas casinhas ali, ó. Tem uns homens. Parecia boneco de cera. E a gente passou olhando. E essa daqui chegou lá pra pegar na água. Ela falou o que que você falou? Eu falei. Ah, isso aí é fiado. Aí o homem. Ele olhou que nem boneco, assim, assustando. Nossa, mas parecia um boneco de cera. Ó, gente. A gente tá na frente agora de um memorial. Tá o nome. Eu acredito que seja o nome das pessoas que morreram nas guerras. Mas não tem só o Antônio. Antônio ou Jesus. Mas é outros. Os sobrenomes são outros. Em 1972, eu acho que foi tudo isso aqui. Eu não tenho certeza, mas eu acho. Porque como é capela e memorial, vamos ver se a gente consegue entrar. É, no memorial dá pra orar por eles. Fica quieta. Olha aí. Oi, tem um caixão ali. Tem um caixão, vamos ver. É curioso. Ai, gente, que medo. Ai, que tampado o caixão. Ai, ele tá falando o nome das pessoas. Aqui, já são soldados de Portugal caindo na guerra do ultramar. Tadinho, que Deus o tenha. Ele é pequenininho, né? Ele é pequenininho, né? Que lindo. Tá com medo? Você pensa em medo. Quem é? Tá com medo? Vambora. É outro, tá aqui esse cagão de medo. Por que será que aquele Jesus ali não tem braço? Era o Jesus nas cronchilhas. Hã? Era... Tinha colocado a imagem do Jesus nas cronchilhas. Ai, que eu não tenho medo agora em um... Do quê? Pode ser mesmo. Tem que ter medo dos vivos. Eu não tenho que me escutar a voz, eu não tenho que ser que era assim. É uma voz que tá falando todos os nomes aqui, ó. É uma oração que ele tá fazendo por todas essas pessoas que se foram na guerra. Não, isso tem muita pessoa. Tem muita pessoa. Tchau, tchau, tchau. Eita, meu amor! E foi isso, galera. Essa foi a nossa... Essa foi a nossa passada. Ela tá me imitando aqui fora das câmeras. Essa foi a nossa... E foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta no vídeo. Não vou encerrar o vídeo ainda, bobo. A voz já se mandou. Agora vamos tentar passar na praça do quê? Praça do Comércio. Praça do Comércio. Lá tem uns monumentos bem legais, ó. Achei linda a torre, gente. Olha, Deus é tão maravilhoso que deu a... Deixa eu me inspirar pra falar aqui. Que deu a sabedoria pro homem conseguir construir um negócio tão incrível. Olha, muito bonito. Eu queria ter entrado lá dentro, agora que eu lembrei. Mas também meu tio e minha tia tá com pressa. Eles vão receber gente em casa. Então, numa próxima a gente vai entrar ali dentro. Mas agora que eu lembrei que eu queria entrar ali dentro... Bicho, você também? Você também. Bora subir lá. Então, vamos ver se vai dar tempo de passar na praça do Comércio. Eu tô me sentindo na Espanha. Eu preciso conhecer um lugar. México ou Espanha que fala espanhol pra eu colocar as minhas aulas de RBD um dia. Eu preciso, gente. Eu preciso conversar com alguém. Foi muito quente. Muito quente. Mais que aqui? Muito mais que aqui, velho. Qual cidade você foi lá? Você passou em Madrid? Não. Ah, quando a gente chegou. Não, é conexão. Mas você foi conhecer a Casa de la Moeda. La Casa de Papel. Quando a gente chegou, a gente fez escala em Madrid. Depois eu ia pra Portugal. Mas, nessa última vez, a gente foi pra lá também. A gente chegou no meu dinheiro. Acho que era... Não lembro de ler. Nossa, acho que era no meu ler. É isso que é difícil, né? Ó, gente. Uma coisa interessante também. Eu tô aqui com vários banheiros. Ó, no meio da praça. Badajoz. 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 O que é isso? Badajoz. 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 Vamos lá ver, Manu. Manu, vamos lá ver se dá pra entrar lá na torre. Vambora. Eu tô querendo ir embora já. Dois de cabeça. Acho que tirei. Tá vendo? Vamos lá ver se a porta vai cedo. Ah, eles estão rateando aqui, gente. Porque eu... É, falou que eu sou um coati, que eu fico dormindo. E reclama. Mas você, aqui... Gente, aqui o fuso horário... É quatro horas a mais. Isso aí, ela quer dormir que... É tarde. Na verdade, eu não tenho hora de dormir nem lá no Brasil. Imagina que... Aqui que é quatro horas a mais, gente. Lá no Brasil, eu vou dormir... Três horas da manhã. Chega que três horas da manhã é o quê? Oito? Três, quatro, cinco, seis... Sete horas da manhã é aqui. Então, eu tô dormindo horas a mais. É o meu horário de lá, doido. Mas só que você tem que imaginar que você tá aqui, não lá. Eu tenho um bebê. Então, você imagina quantas vezes eu não acordo. Eu fui dormir duas horas da manhã. E nem por isso eu acordei uma hora da tarde, né, minha tia? Mas eu podia ter me acordado. A avó foi acordar e você reclamou. Então, não vem falar, não. Tá? Mãe, enche aquela garrafa. Eu tava dormindo, deu uma resposta. Depois fala assim que só fica dentro de casa. E não fica, não. Fica porque quer. É a minha mãe que fala. Eu amo ficar dentro de casa. Ai, vai começar a break aqui no meu vídeo. O quê? Não sei se eu fui na areia. Ali na areia, daí eu tirei uma foto e se eu peguei no castelo. Ah, eu tirei vários. Mãe. Então é isso, galera. Nesse vídeo vocês viram de tudo. Briga familiar. Se você gostou do vídeo. Quer terminar de falar? Ninguém tá brigando. Tá só falando que você dorme demais, não é? Corta? Tô acordada. Se você gostou do vídeo, deixa muito like, comenta, se inscreva. E aguarde o próximo vídeo. Chama. Tchau.